Ciro, tivemos hoje aqui pela Folha de São Paulo uma pesquisa onde já se tem o futuro presidente da república. O que o senhor pode falar a respeito de pesquisa? O senhor crê em pesquisa ou o senhor acredita que é o momento, como sempre o pessoal fala? Não, veja, a pesquisa é um retrato de um momento e a vida não é retrato, a vida é filme. Se você pegar, por exemplo, em maio de 2014, as pesquisas não disseram nada do que aconteceu na eleição. Não, maio de 2018, essas aqui não disseram o mesmo. Então o que a gente tem que fazer? Eu não sou candidato porque é fácil, porque o meu caminho é fácil. Não, ao contrário. Eu pretendo ser candidato porque é necessário que o Brasil coloque em discussão aquilo que precisa ser discutido. E definitivamente não é essa confrontação adianta de fascismo, comunismo, eu quero discutir fome, subnutrição, salário, emprego, juro, idade de imprensa. Nós temos 65 milhões de brasileiros com o nome do SPC, 6 milhões de empresas no Serasa, na sala de quebrar. O Brasil tem o pior salário mínimo das Américas, só perdemos salário mínimo para a Venezuela, que vive um caos institucional. A inflação volta pesada. Eu fui o ministro da Fazenda que ajudou a fazer o real. É a maior inflação dos últimos 27 anos, aquela que está pesando nas costas do povo brasileiro. E é uma inflação produzida por erros de condução da política econômica. A política de preço da Petrobras, a política de preço da Eletrobras, das tarifas públicas. Enfim, tudo isso pede que nós nos debrucemos para entender porque é o país mais extraordinariamente capaz de crescer no mundo. Eu não estou fazendo aqui uma patriotada, eu amo o Brasil, de paixão. Mas é porque eu conheço a história brasileira. Entre 1930 e 1980, nós somos, meio século, o país que mais cresceu no planeta Terra. Nós somos mencionados nos debates internacionais, nos compreendos de economia, como um milagre brasileiro. Ora, o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo extraordinário é o mesmo. Por que agora faz 10 anos que o Brasil não cresce nada? E não crescendo, nascem 28 milhões de pessoas nesse período, todos precisando de atenção materno-infantil, que não se oferece corretamente, todos precisando de creche, precisando de escola. E nós estamos condenando a juventude brasileira a 14 milhões a nem estudar, nem trabalhar. E todos precisando, dramaticamente, de trabalhar. Aí chegamos num ponto em que 70 de cada 100 trabalhadores, que nós estamos ouvindo agora, 70 de cada 100, ou estão abertamente desempregados, ou no desalento, ou na informalidade mais selvagem. Vamos entender o que é a informalidade. A informalidade é o seguinte, é uma jornada de trabalho semanal, que a lei diz que é de 44 horas, nossa gente está sendo obrigada a trabalhar 60, 70 horas. Sem descanso semanal, nem para ir ao culto, ou para ir à missa. Sem férias, sem 13º salário, você já pode achar selvagem. Mas uma pessoa que se preocupa com a nação, como eu, tem que lembrar agora, porque ainda tem solução, que daqui 15, 20 anos, quando essa gente começar a ficar mais velha, mais idosa, incapaz de trabalhar, nós teremos 60 milhões de pessoas, sem cobertura previdenciária no Brasil. Olha o tamanho do abacaxi dos números rápidos que eu descrevi aqui. E nós vamos deixar a campanha ser, sabe, a luta do bolsonarismo contra o lulopetismo, o passado, uma bola de chumba amarrando o Brasil no passado. O que o senhor pretende fazer para mudar tudo isso nessas intenções de voto, nessa pesquisa? O senhor está com 7%. Olha, tem pesquisa no Brasil para todo gosto. Esta semana mesmo, essa semana, nós vimos pesquisas, e eu não estou me queixando, é porque a metodologia é diferente, o nível de atenção que o povo está com relação à política é muito longe daquela atenção que nós, jornalistas e políticos, damos ao assunto, que é natural, a gente quer construir um caminho. E hoje é muito usado como mecanismo. Mas essa semana, essa semana mesmo, qualquer brasileiro que esteja interessado nisso, vocês podem me acompanhar aí no Google, na internet, nós temos pesquisa em que o Bolsonaro está a 5 pontos de diferença do Lula e outra que está a 21 pontos. Percebe? E tudo bem, cada uma delas tem seu método, tem sua coisa. O que é que eu tenho que fazer? Propor ao povo brasileiro um diagnóstico da grande patologia, da grande doença, do atraso econômico, da injustiça, da violência, da precariedade dos serviços públicos, depois desse diagnóstico, se ele for correto, propor uma solução. Eu estou aqui carregando, não sei se bons ouvintes não podem ver, mas eu estou carregando um livro... A gente está sendo gravado e vamos colocar. Eu tenho um livro em que eu faço uma proposta concreta, objetiva, em que o Brasil vira o jogo. Agora, para virar o jogo, a gente precisa botar o povo na jogada. Por quê? Porque nós temos que mudar as instituições do país. Por exemplo, se eu quero anunciar uma escola pública em tempo integral, profissionalizante no nível médio, para que comece com a atenção na creche para todas as crianças brasileiras, eu sei quanto custa isso. Custa R$ 7 mil por cabeça por ano. Se eu tenho 14 milhões de crianças precisando de creche, eu tenho que multiplicar R$ 7 mil vezes 14 milhões, que é o meu jeito de trabalhar. E aí eu tenho que dizer de onde é que vem o dinheiro. E eu digo aqui de onde é que vem o dinheiro. Mas esse dinheiro, ele é um conflito político. Porque nós temos um sistema tributário absolutamente caótico, que só cobra do pobre e da classe média e da pequena empresa, e transformou o Brasil no paraíso fiscal dos super ricos. E eles não querem nem ouvir falar de um camarada como eu chegar na presidência da República. Então, se o comerciante daqui de Americana está descontando uma duplicata, a 1,75% de juros ao mês, se for um bom cliente, o concorrente dele no mundo está descontando a 1% ao ano. O crédito pessoal no Brasil pode chegar a 1.000%. 1.000% é uma coisa inimaginável. Se eu chegar nos Estados Unidos, quando eu vou fazer palestras, debate na França, na Alemanha, quando eu falo 1.000%, o cara acha que eu ouvi um erro de tradução. Não, não, no Brasil, crédito pessoal. Para começar no cartão de crédito, é 380%. Crédito pessoal do cheque especial do Banco do Brasil, do Banco do Brasil, que é um banco público. Chegou aqui o nosso, se Deus quiser, futuro governador, Elvio César, grande prefeito do Centro de Paraná. Falou com a gente durante essa semana aqui, pela notícia. Então, veja, isso tudo é o que tem que ser discutido na campanha, porque a política não dá jeito na moralidade pública, ou a política não dá jeito na religiosidade do nosso povo. Sabe, essas coisas de costume, não é a política que resolve. Agora, Ciro, fala uma coisa. Você sabe que aqui vai ser um horário, apenas um aperitivo. Serão 15 minutos. Quero registrar a presença da Maria Giovana também, a pré-candidata também, a deputada. A gente tem uma descrença nos políticos há muito tempo no país. Há muito tempo, o senhor sabe muito melhor do que eu, o que vem acontecendo. A gente estava falando antes aqui, em off, que esse já foi o país do futuro, esse futuro que nunca chega. O que é que o Ciro pode fazer se chegar à presidência da República para garantir o futuro dos nossos jovens e também uma vida mais digna para o brasileiro tão sofrido há muito tempo? A desconfiança que o povo experimenta dos políticos é muito justa e compreensível. Por quê? Porque há uma imensa distância entre a fala do político em vez da eleição, por média, e o que ele entrega depois. E uma contradição brutal. Essa expressão do país do futuro, que a nossa geração ouviu toda, é só um símbolo. Mas a juventude, por exemplo, vem da política hoje o pardieiro da pilantragem, do privilégio, da mentira, da corrupção, dos colunhos, etc. Como é que a gente sai disso? Na minha mente, só se sai disso com três coisas. Primeiro, ideia. Não existe salvador da pátria, irmão. Irmã que está me ouvindo. Não existe salvador da pátria. Sabe essa coisa de você acreditar que tem um cara aí que deixa que eu chuto. O que é essa coisa do lulopetismo, da demagogia e tal? O Lula agora está se preparando para voltar em cima de uma memória que simplesmente vai produzir, se ele for eleito e ser quem manda é o povo, vai produzir o mostelionato eleitoral da história. Porque ele está sinalizando com a memória de um tempo que não existe mais. O Brasil mudou radicalmente para pior do tempo dele para cá, inclusive por causa das políticas dele. E o mundo mudou desesperadamente do tempo para cá. Então, primeiro, a providência é a ideia. Leva o povo a entender os problemas, o que está acontecendo, para que a gente não faça essa distância. Oh, meu irmão, você está sofrendo, o culpado é o que está aí, passa a bola para mim que eu vou lá e deixa comigo que eu faço. Isso é mentira. Exige do cara outra coisa. Exige que ele diga assim, olha, me explica aí qual é o problema. Por que tem tanto desempregado no país? Por quê? Porque a economia não cresce. Acabei de explicar, vou explicar de novo. O que está acontecendo na economia? Nós estamos modernizando a economia, a força da concorrência internacional, chama-se ganho de produtividade. Então, vamos pegar aqui na região de Ribeirão Preto, que eu visitei no outro dia, você pega uma colheitadeira de cana, ela entra e tira 76 empregos tradicionais, que não vão voltar nunca mais. Se aqui em Americana o prefeito baixar uma portaria, não sei se já fez, mas se está se fazendo no Brasil de forma imprudente, baixa uma portaria e determina catraca eletrônica no ônibus. Pronto, acabou metade dos empregos no sistema de transporte. Então, o Uber entra e o taxista começa a ser estressado, porque a condição de competir... Então, a economia está mudando de uma forma radical e o Brasil não está preparado para isso, nem se preparando para isso. A política não discute isso. A digitalização da economia, a economia do conhecimento. Olha, vocês aqui americanos, tem indústria texto. Pergunta para eles... Tinha, né? Pois é, se eles aguentam, ainda tem. Se vocês aguentam, a competição da China. Porque tem escala, tem financiamento dramaticamente barato, tem sofisticação tecnológica, tem política industrial e de comércio exterior. Tudo que o Brasil não tem. E é isso que nós precisamos discutir. Então, o emprego precisa ganhar para a atividade, ou seja, cobrir a troca de gente por máquina, e precisa crescer acima da chegada de novas pessoas ao mercado de trabalho. Porque se chegar 10 milhões de pessoas no mercado de trabalho e só tiver 2 milhões de vagas, o que acontece? O preço do trabalho, que é a renda e o salário, avilta. Tem uma espécie de leilão para trás. Quem paga menos. E aí o que está acontecendo? A informalidade. A informalidade destrói as finanças públicas de onde vem o dinheiro para fazer saúde, educação. É esse o quadro que nós temos que discutir. Por quê? Volto a lhe dizer. O Brasil tem saída. Eu consigo aqui visualizar com a minha experiência. Eu estava lhe dizendo que primeiro é a ideia. Para você superar a falta de respeito que os políticos hoje, por média, tem uma inserção boa, felizmente, para salvar o sistema democrático. Segundo, é o exemplo. Não adianta nada você imaginar que um político vai entupir você com conversa fiada e parar nisso. Porque todo político tem conversa bonita. Ele não é nem de má fé. Ele sabe falar. É treinado para isso, gosta e tal. Precisa ver o quê? Vamos dar um passo adiante. Não pode ser preguiçoso. Você tem que ver o exemplo. De onde é que esse cara vem? Ele pode falar em decência? Como é que alguém pode falar em decência tendo um patrimônio de 28 milhões de reais adquiridos com três anos na política? Que verdade. Isso é. Senhor, deixa eu trazer o doutor... E por fim, militância. Acordar cedo, pegar o carro e descer em americana para conversar com o povo. Tá certo.